Tento compreender Busco respostas E a cada dia fica muito mais difícil Pois se a verdade é escondida em cada olhar O que fazer então pra esse meu coração Se aquietar É assim que eu vou Caminhando pela vida Na avenida que se chama solidão Cercado por pessoas que não sabem sequer Pra onde vão Quem sabe eu vou achar Na linda história Essas respostas E assim me dedicar Mais a mim mesmo E me compreender Então saber É assim que eu vou Caminhando pela vida Na avenida que se chama solidão Cercado por pessoas que não sabem sequer Pra onde vão É assim que eu vou É assim que eu vou É assim que eu vou Caminhando pela vida Caminhando pela vida Na avenida que se chama solidão Cercado por pessoas que não sabem sequer Pra onde vão 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 Bem-vindo Bem-vindo a fonte que jorra Água cristalina Bem-vindo a fonte que jorra Água cristalina Bem-vindo a fonte que jorra Bem-vindo a fonte que jorra Água cristalina Esta fonte é Jesus Esta fonte me fascina Esta fonte é Jesus Esta fonte me fascina No poço de Jacó, Jesus pediu água samaritana Ela me falou como me pedes água, eu não sei nenhum dia Jesus falou, se tu soubesse que te perdi a água, tu me pedirias Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Esta fonte é Jesus, esta fonte me fascina Esta fonte é Jesus, esta fonte me fascina No poço de Jacó, Jesus pediu água samaritana Ela me falou como me pedes água, eu não sei nenhum dia Jesus falou, se tu soubesse que te perdi a água, tu me pedirias Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Esta fonte é Jesus, esta fonte me fascina Esta fonte é Jesus, esta fonte me fascina Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Bem-vindo a fonte que jorra, a água é cristalina Esta fonte é Jesus, esta fonte me fascina Esta fonte é Jesus, esta fonte me fascina Esta fonte é Jesus, esta fonte que jorra, a água é cristalina Estou se pondo ao longe, no horizonte cor de ouro Lembro de você, dono do ouro e a prata Mas uma coroa de espinhos deram a você Vestia-se de glória, deixou sua majestade Tudo por amor, e o que te deram em troca Uma cruz de derrota, que o fez vencedor Vai a luta, Jesus não está morto Vai a luta, Jesus ressuscitou Vai a luta, vai a luta Uma vida de derrota, é tudo que o inimigo tem para te dar Então em desespero, penetras em caminhos E a Deus não te levará E jogador na lama Alguém te abra se chama Levanta filho meu Pois na cruz do calvário, se alguém está pregado Aquele não sou eu, aquele não sou eu Vai a luta, Jesus não está morto Vai a luta, Jesus ressuscitou Vai a luta, vai a luta Vai a luta, Jesus não está morto Vai a luta, Jesus ressuscitou Vai a luta, Jesus ressuscitou Vai a luta, Jesus ressuscitou Vai a luta Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor Que anda nos seus caminhos Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor Que anda nos seus caminhos Pois será como uma árvore plantada junto às águas Afaldar seu fruto na estação exata Tudo quanto fizeres prosperará Nenhum dos seus frutos cairá Bem-aventurado aquele que põe no Senhor A sua confiança Bem-aventurado aquele que põe no Senhor A sua confiança Ele me verá do laço da morte O conservará vivo na fome Servir ao Senhor É bom demais O melhor é não olhar pra trás Bem-aventurado aquele que põe no Senhor A sua confiança Bem-aventurado aquele que põe no Senhor A sua confiança A sua confiança Ele me verá do laço da morte O conservará vivo na fome Servir ao Senhor É bom demais O melhor é não olhar pra trás Bem-aventurado aquele que põe no Senhor É bom demais O melhor é não olhar pra trás Sacrificios de animais Já não podem te agradar Já não podem te agradar As ofertas de manjarins Não motivo o teu prazer Mas ao coração contrito Não desprezarás, ó Deus E por isso veio aqui me dedicar Pra te adorar Pra te adorar E fazer teu nome grande Meu viver Meu viver Pra te exaltar Declarar que és tremendo em poder Me derrame teu altar Com louvor e gratidão Com louvor e gratidão O Senhor merece a minha Devoção Devoção Pra te adorar Pra te adorar E fazer teu nome grande Em meu viver Pra te exaltar Declarar que és tremendo em poder Me derrame em teu altar Com loucura e gratidão O Senhor merece a minha devoção O Senhor merece a minha devoção Já não podem te agradar As ofertas de manjares Não motivo teu prazer Mas ao coração contrito Não desprezarás, ó Deus Que por isso venham aqui me dedicar Pra te adorar E fazer teu nome grande É meu viver Pra te exaltar Declarar que és tremendo em poder Me derrame em teu altar Com loucura e gratidão O Senhor merece a minha devoção Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar E fazer teu nome Com loucura e gratidão Com loucura e gratidão O Senhor merece a minha devoção 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 Com loucura e gratidão Passando Passando grande multidão Dois homens a gritar Passando grande Te peço Te peço Te peço filho de Davi vem me abençoar No meio da multidão Ele escutou Voltando aqueles dois homens Logo perguntou O que queres que eu te faça O que queres que eu te faça Foi assim que ele falou E o povo que ali estava Logo ele escutou Disseram queremos ver Tua face também conhecer Pois sabemos que a nossa cura Hoje vamos receber Estende as tuas mãos Purifica o meu coração São um toque Senhor Novamente teres a visão São um toque da Mundo Mestre São um toque da Mundo Mestre São um toque da Mundo Mestre Pode hoje te curar São um toque da Mundo Mestre 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 Pode te abençoar O que queres que eu te faça, foi assim que ele falou E o povo que ali estava, logo ele escutou Disseram queremos ver, tua face também conhecer Pois sabemos que a nossa cor hoje vamos receber Estende as tuas mãos, purifica o meu coração Só um toque senhor novamente teres a visão Só um toque da mão do mestre Só um toque da mão do mestre Só um toque da mão do mestre Pode hoje te pular Só um toque da mão do mestre Só um toque da mão do mestre Só um toque da mão do mestre Pode te abençoar Só um toque da mão do mestre Só um toque da mão do mestre Só um toque da mão do mestre Pode hoje te pular Só um toque da mão do mestre 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 Tentaram viver sem Jesus Mas não tem E a felicidade que o mundo quer dar Só Jesus pode dar Não posso dizer que estou feliz sem Jesus Pois a felicidade encontra a luz Aquela alegria que no momento senti Era só ilusão Tenho o que dizer Aqueles que como eu Tentaram viver sem Jesus Mas não deu Se a felicidade que o mundo quer dar Só Jesus pode dar Se a felicidade que o mundo quer dar Só Jesus pode dar Por que cantar essa canção Pra quem ouvir a nossa voz Se todos ocupados estão Por que usar a nossa voz Os poderosos desse mundo Não estão nem aí pra nós Trazem a opressão, a fome O que será de nós? Pai! Eu não consigo mais Dormir como antes Se pelo mundo Pessoas morrem de fome Na madrugada, oh Pai Me diz o que fazer Pai! Mas eu não vou ficar aqui De braços cruzados Eu confio em ti Vou me naçar ao trabalho Eu tenho o Senhor por mim Não tenho o que temer Pai! Pai, eu não consigo mais dormir como antes Se pelo mundo pessoas moem de fome Na madrugada, oh pai, me diz o que fazer Pai, mas eu não vou ficar aqui de braços cruzados Eu confio em ti, vou me lançar ao trabalho Eu tenho o Senhor por mim, não tenho o que temer Pai, mas eu não vou ficar aqui de braços cruzados Eu confio em ti, vou me lançar ao trabalho Eu tenho o Senhor por mim, não tenho o que temer Eu tenho o Senhor por mim Vem ver o que Deus pode fazer Essa vida de horror, irmão Ei, 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 vem cá Tua bênção alcançar e você ser o campeão Jesus já te falou em sua palavra É custado o poder Pra vencer a todo o mal, irmão Para pisar na cabeça do inimigo Cura todos os enfermos E você ser o campeão E deu autoridade na palavra Pra você ganhar as almas E tirar da escuridão, irmão Também ele te deu sabedoria Sobre setas heresias Com Jesus não tem mais, não Ei, 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 vem ver O que Deus pode fazer Nessa vida de horror, irmão Ei, 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 vem cá Tua bênção alcançar Ele está pronto a entregar Te deu autoridade na palavra Pra você ganhar as almas E tirar da escuridão, irmão Também ele te deu sabedoria Sobre setas heresias Com Jesus não tem mais, não Ei, 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 vem ver O que Deus pode fazer Nessa vida de horror, irmão Ei, 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 vem cá Tua bênção alcançar Ele está pronto a entregar Ei, 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 vem ver Ei, 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 vem ver O que Deus pode fazer O que Deus pode fazer Nessa vida de horror, irmão Ei, 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 vem cá Tua bênção alcançar Ele está pronto a entregar Ei, 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 vem ver O que Deus pode fazer O que Deus pode fazer Nessa vida de horror, irmão Ele está falando ao meu coração Ele é o meu socorro Pra me proteger Ele é o meu refúgio Nas tribulações E queima os lábios meus Onde os lábios meus O divino espírito de Deus Ele está falando ao meu coração Ele é o meu socorro Pra me proteger Ele é o meu refúgio Ele é o meu refúgio O divino espírito O divino espírito O divino espírito de Deus O Divino Espírito de Deus